As crianças com fogo não arrapam tudo. Perder o controle é muito forte. Hoje é segunda e já tá tudo 50% de desconto. Tudo 50% de desconto, que loucura. E aí gente, belezinha? Eu sou a Rafa aqui do canal Brasílica. Estamos aqui no domingo de Páscoa. Vou mostrar pra vocês como vai ser um pouquinho do nosso almoço, a casinha de ovo pras crianças, um pouquinho da nossa tarde aqui nesse domingo maravilhoso, tão reflexivo, né? Pra gente pensar sobre tudo que aconteceu, a respeito de Cris e tudo mais. Mas é isso. Espero que vocês gostem de comer esse vlog. Vai ser bem gostoso, fazendo um almoço delícia. Vou botar tudo pra vocês, tá bom? Deixa um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e também segue a gente lá no Instagram e no Facebook, tá? E bora almoçar, já estamos morrendo de pão. Beijo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Querida, na correria, que raiva, eu estava planejando um almoço tão bonitinho, tudo decoradinho, mas enfim, perderam o controle que abre esse negócio aqui fora, ó, pra dar um pouco de sombra pra gente E aí tava muito sol, não dá pra eu comer aqui fora, aí eu fiquei brava também, enfim, mas agora meu marido tá aqui, ó, as crianças tão aqui atrás, esperando, e o Aaron vai esconder os alvinhos, né, velho? Tá pronto? As crianças com fogo no rabo Olha, fala oi, Luna! Fala oi, Orion, cadê você? Oi! Ok, temos os alvinhos aqui, gente, esses aqui são os alvinhos típicos dos Estados Unidos pra Páscoa, né, ó, eles são, não são de chocolate, eles são de plástico, ovinho de plástico, e aí você coloca um docinho dentro, pode ser chocolate, uma balinha, o que você quiser colocar dentro, ó, a briga aqui, olha, pega pra agapá Agora a hora vai esconder, vai lá, beijo Não, não vai Não, tô cansada Trabalhei demais Mas enfim, fiz um almoço bem gostosinho, fiz um peixinho, um salmãozinho, um brócolis, tomatinho e cereja, um purê de batata divino e uma saladinha, tava bem gostoso, gente Mas é isso, tô bem cansada, não dormi direito ontem, as duas meninas acordaram e vem com a minha cama, vixi, tá aquela coisa, né Mas espero que vocês estejam tendo uma ótima Páscoa, aproveitando com a comida de vocês, com pessoas que vocês amam, os crianças estão aqui dentro, batendo na porta que nem nós, enquanto a Aro tá escondendo os outros Vocês estão pulando que nem coisinhas Pronto? 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 Ainda não, tá, falta quase, falta esconder mais alguns aí Fecha a porta, tá quase, quase Pronto? Pronto, o quê? Fecha o olho, fecha o olho Vou, boa sa a gente Fica, volta? Se inscreva no canal. 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 E... 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 Se inscreva no... E...